Marco, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite. É sempre muito bom ouvir novas ideias, reflexões. Esse é um tema muito palpitante, a gente está começando a viver essas questões efetivamente agora, e até iniciativas legislativas. Então, acho que está no momento certo de a gente fazer as reflexões corretas para que a gente possa ter algum tipo de solução que, de fato, atende o setor. E eu acho que o que todo mundo quer aqui é recolher os tributos e não ter que viver essa vida de insegurança. Na minha prática diária com investidores, especialmente investidores estrangeiros, é só isso que eu escuto. Muitas vezes até dizem, não tem o menor problema, o problema de carga tributária é o problema de vocês, cidadãos brasileiros, em relação ao Estado brasileiro. Eu decido se eu quero investir aí. Então, se eu achar em determinado momento que a carga é alta, eu posso tomar a decisão de não vir ao Brasil, eu vou investir em outro lugar. Agora, de fato, o que não dá é vir ao Brasil, fazer um investimento, achar que a carga é de 22 e, seis meses depois, tomar uma alta de infração com multa de R$ 75, R$ 150, no âmbito estadual, para quem vive as disputas aqui no âmbito do Estado de São Paulo, a gente tem multas de 50% do valor da operação com juros, que é maior que o juros selic. Chega um determinado momento, depois de alguns anos da disputa, você tem o valor principal do imposto como 10% da contingência. Está discutindo multa e juros. Então, de fato, a gente tem que encontrar uma solução para isso. Eu tenho uma apresentação muito rápida e muito prática. Na verdade, ela tem como objetivo principal levantar o tema para o debate que nós vamos fazer em seguida. Eu vou até me segurar para não fazer comentários sobre os temas do professor Marco Aurélio, que são muito mais palpitantes, mas eu vou trazer alguns dados práticos e algumas reflexões para a gente depois conversar um pouquinho aqui entre nós e, evidentemente, quando a gente abrir a palavra para vocês. É esse aparelhinho? Se eu apertar ele, funciona? Deixa eu ver. O verdinho. Esse aqui é isso. Vou mostrar um videozinho sobre o OAT para vocês. É rapidinho. O Internet of Things está mudando muito sobre o mundo que vivemos. De forma que vivemos, 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 de forma que vivemos para nossas casas. Os sensores e chips são imbedidos em os coisas físicos que nos envolvidos, cada transmitindo dados valentíssimos valentíssimos. Dados que nos permitem entender melhor como essas coisas funcionam e funcionam juntos. Mas como é que todos esses dispositivos compartilham? de forma que vivemos, 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 de forma que vivemos. aplicativos que abordam indústria-specific necessidades. Vamos começar com um exemplo simples, um carro. Depois de tomar um longo prazo, Rebeca notices que ela tem que o seu carro está chegando. Ela sabe que ela precisa ter o carro looked-o por uma mecânica, mas não sabe se é algo menor ou algo que precisa de atenção. As it turns out, o sensor que chegou Rebeca's check-enginal monitora a pressão e a brake line. Esse sensor é um dos vários processos de monitorização durante a carro, que estão constantemente comunicando com os outros. A componente na carro, chamado de diagnóstico bus, gathers a data de todos esses sensores, e passam isso para um gateway na carro. A gateway integrada e sortes a data dos sensores. Assim, apenas a informação mais relevante de diagnóstico será transmitida para a plataforma. Mas antes de enviar essa data, a carro's gateway e a plataforma deve primeiro registrar com os outros e confirmar uma comunicação segura. A plataforma é constantemente gathering e storing thousands of bits of information from Rebeca's car e hundreds of thousands of cars like hers, building an historical record in a secure database. A manufacturer has added rules and logic to the platform. So, when Rebeca's car sends a signal that her brake fluid has dropped below a recommended level, the platform triggers an alert in her car. A manufacturer also uses the platform to create and manage applications that solve specific issues. In this case, the manufacturer can deploy an application on the platform called the Asset Management System. This application oversees all of their customers' cars on the road, as well as all the parts in their warehouses. It uses the data from Rebeca's car to offer her a potential appointment time to service her car, directions to the nearest certified dealer, and a coupon for the service. What's more, the app will ensure that Rebeca's brakes are covered under her warranty, that the correct replacement part is ordered, and then sent to the dealership so it is ready when she arrives. But the manufacturer's analysis does not stop there. They have also deployed a continuous engineering application that tracks not only Rebeca's car, but hundreds of thousands of others, looking for ways to improve the design and manufacturing process of the car itself. If the same problem in her brake line crops up in a critical number of other cars, the manufacturer uses applications custom-built for the automobile industry to pinpoint the exact problem. They can see if these cars were made at the same factory, used the same parts, or came off the assembly line on the same day. So what do all these pieces add up to? Streamlined inventory management for the dealer, a better, safer car from the manufacturer. And for Rebeca, it means she can be back on the road faster and get to where she's going safely. All thanks to the Internet of Things. The Internet of Things. The Internet of Things. The Internet of Things. Primeiro, desculpa, o vídeo está em inglês. Eu não achei nenhum vídeo em português que trouxesse os mesmos elementos de maneira tão condensada como eu queria mostrar, mas a ideia é mostrar, acho que a variedade de situações, produtos, serviços que podem surgir a partir do momento que a gente começa a coletar dados e começar a identificar o comportamento das pessoas. Eu trouxe esse slide, eu tenho quatro, cinco slides, tá? Eu trouxe esse slide que eu acho que ele representa bem o que nós vamos discutir em termos de desenvolvimento da tecnologia e aí pra gente poder discutir em seguida os efeitos tributários. Especialmente esse primeiro, essa primeira figura em que mostra todos os aparelhos que nós vamos ter daqui pra frente conectados. Em primeiro lugar, eu acho que ele toca num ponto que é muito relevante pra nós em relação à tributação na área de telecomunicações. Então, pra que isso possa funcionar direito, nós vamos ter que ter todos os tipos de produtos, de alguma maneira, com um chipzinho transmitindo dados. Em primeiro lugar, nós temos uma crítica em relação ao desenvolvimento da infraestrutura do setor. Alguns anos atrás, eu fiz uma apresentação aqui sobre economia compartilhada em que eu mostrava a tributação do Brasil no setor de telecomunicações comparado a outros países desenvolvidos. A gente tem uma carga tributária maior que 50%, enquanto grande parte dos países que têm a internet muito mais avançada que a gente têm carga tributária em torno de 20%, 25% no máximo. Então, a gente está dando esse valor tremendo na mão do governo que não está nos devolvendo do ponto de vista e está desenvolvendo a infraestrutura. Nós vamos ter uma dificuldade no avanço do IoT no Brasil em função de uma infraestrutura ainda não bem desenvolvida, como a gente tem em relação a outros países. Mas o ponto principal dessa primeira figurinha é em relação à tributação que nós podemos enfrentar no Brasil. A partir do momento que eu coloco um chip e que eu começo a transmitir dados, a gente sabe muito bem, já vivemos uma série de experiências, eu começo a ter dificuldades em aplicar aqueles conceitos que o professor Marco Aurélio se referiu. Será que isso é serviço? Será que isso é comunicação? Será que isso é telecomunicação? Transmissão de sinais significa o quê, exatamente? Então, a gente vai passar a viver aqui uma situação, um mundo que a gente não vivia e não tinha se deparado com isso ainda. O outro aspecto relevante dessa história é que toda essa coleta de dados que a gente, até pouco tempo atrás, não estava dando tanto importância ou tanto valor, cada vez mais passa a ter valor. O professor Marco Aurélio também, na palestra, se referiu a isso. Em algum momento, será que nós vamos entender que isso tem valor efetivo a ponto de levar a tributação? Então, quem passa a cuidar dos dados, analisar e devolver para a sociedade esses dados de alguma maneira, vai começar a tratar de alguma coisa que vai passar a ser valorizada. A gente recebeu aqui no Brasil a professora Rita de la Ferra semana passada, que é uma grande especialista em IVA no mercado comum europeu. E o que ela me disse, Marco, só para dar um flash sobre o que se discute hoje em dia na Europa, existe uma grande divisão no mercado comum europeu sobre a aplicação do IVA, sobre todas essas incidências novas que a gente discutiu aqui. Alguns especialistas entendem que existiriam necessidades de reforma do imposto para que ele alcance novas incidências tributárias. Ela me disse, por exemplo, que está do lado da turma, que entende que o imposto está pronto para incidir. Aqui nós estamos discutindo muito mais uma questão de valoração. A partir do momento que nós identificarmos como precificar essas questões todas, o imposto estaria pronto, o próprio IVA estaria pronto para fazer as incidências sobre essas novas verificações de atividade ou de valor que a gente tem hoje em dia. Então, é bem possível que a gente comece a ver, acho que, indicações em países na Europa, tributando algumas dessas novas ferramentas com essas características. E o que a gente passa a ter também são aplicativos que lidam com essas informações todas e que, de alguma maneira, em primeiro lugar, retroalimentam os próprios setores industriais, ou seja, uma geladeira vai passar a receber informações e ela vai poder evoluir do ponto de vista de produto, a partir do momento que ela entende o comportamento das pessoas que a utilizam. E o outro aspecto é que ela passa a fazer também serviços. Então, você vai ter uma geladeira que, dependendo do horário, você pode pré-cadastrar para ela entregar água gelada em determinado momento e ela pode exercer uma série de outros serviços que, hoje em dia, a gente não vê. Então, nós vamos encontrar isso sendo devolvido no mercado a partir do desenvolvimento dos próprios produtos e serviços adicionais. Eu trouxe aqui apenas alguns dados para mostrar a importância disso, por isso que nós paramos nesse painel para discutir o assunto. O primeiro dele, acho que está ligado à quantidade, e é uma projeção, evidentemente, está ligada à quantidade de equipamentos que vão, de alguma maneira, estar ligados à IOT, que vão ter algum chipzinho transmitindo informações. A gente pode ver que, hoje em dia, em 2018, nós temos 23 bilhões de equipamentos, e a projeção aqui, em 2025, a gente tem 75 bilhões de equipamentos ligados a algum tipo de forma de transmissão de sinais e dados das pessoas que estão usando esses equipamentos. A segunda figura mostra que, em algum momento, em 2020, nós vamos ter mais equipamentos ligados à internet do que seres humanos. A gente vai ter mais equipamentos no mundo do que seres humanos, e é uma comparação apenas para mostrar a dimensão desse negócio. Eu deixei aqui alguns links, eu nem vou detalhar, mas acho que é importante, nesse aspecto, e o Marco fez essa provocação em algum momento na apresentação dele, sobre o que está se discutindo no mundo em relação a isso. Em primeiro lugar, existe uma discussão muito grande na Europa, eu mencionei à professora Rita, sobre a utilização já do próprio IVA para alcançar alguns fatores da tecnologia que não eram expressão de renda comum ou tradicionais que a gente estava acostumado nos nossos sistemas. Esse é um tipo de discussão. A outra discussão é especificamente relacionada à IOT. E esses links todos, eu deixo o material para vocês depois examinarem, alguns são de algumas Big Four, de algumas empresas das Big Four, e outras empresas especializadas em tributação de tecnologia. Tem tantos papers falando um pouco do sistema americano ou dos sistemas europeus. As discussões são muito parecidas com as nossas aqui, muito, muito parecidas. A primeira discussão é se isso tudo que nós estamos tratando é produto ou serviço, eles não fogem dos nossos debates, e tem uma série de impostos que, de alguma maneira, é fundamental entender esses conceitos, é curioso ver isso, muito embora o nosso sistema seja, talvez, muito mais complicado que outros sistemas e outras jurisdições, mas o tipo de debate não é diferente. E o debate que me chamou mais a atenção, e tem um paper americano aqui que tenta propor até um teste para se verificar a incidência do imposto, é sobre o imposto de comunicação. Na mesma linha de falar, a partir do momento que eu estou transmitindo os sinais, em que circunstâncias eu estou prestando o serviço de comunicação, a poder ser tributado pelo imposto de comunicação americano ou não. E aí, vocês vão ver aqui no primeiro paper, eles falam um pouco de testes práticos para que isso possa acontecer, mas não tem ainda legislação no resto do mundo já tratando dessa matéria. A gente está mais ou menos aqui no Brasil no mesmo estágio que a gente está lá fora. Eu vou concluir rapidamente, eu tenho mais um slide, o último é de conclusão. Quais os problemas práticos que nós vamos enfrentar se a gente não conseguir implementar alguma coisa nova, como o professor Macaurelli está propondo, e se a gente não conseguir uma mudança clara, efetiva, do sistema tributário por meio de uma reforma tributária. Primeira discussão é, o que é isso tudo aqui? Isso é um serviço de valor adicionado, eu posso caracterizar como serviço de telecomunicação, as disputas de CMS e ISS que nós temos, elas certamente vão existir, o professor Macaurelli acabou de dizer, cada vez mais a base do ISS está crescendo, os estados estão tentando, de alguma maneira, competir. A gente tem visto os estados, especialmente os estados de São Paulo, que é mais ativo nisso, até porque as empresas estão mais localizadas aqui, lavrando alto de infração com a característica de comunicação para qualquer tipo de atividade. Você passou perto da palavra comunicação, ou você transmitiu o sinal de alguma maneira, você vai ser enquadrado na ideia de prestação de serviços de telecomunicação. E, em muitas situações, o estado de São Paulo simplesmente ignorando o fato de que várias dessas atividades só usam a telecom como insumo. A ideia dessas atividades não é prestar serviço de telecomunicação ou prestar serviço de comunicação, mas o insumo dessa indústria é telecomunicação para uma série de situações. Então, certamente, a gente vai ver uma série de disputas administrativas e judiciais em relação ao assunto. Eu toquei ali num ponto, e aí eu encerro aqui a minha exposição e deixo para a Daniela abrir os debates. Tem uma palavrinha, só que eu não mencionei do slide anterior, que é como eu queria concluir a minha apresentação aqui. A gente tem experiências práticas, eu estou falando sobre um aspecto exclusivamente prático, até que a gente tenha uma reforma adequada ou um sistema simplificado que dê segurança jurídica e as pessoas que lidam nesse setor. Mas a gente tem experiências bem práticas de que, quando a gente tem uma legislação específica que defina essas atividades, que pode vir do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem, depois o Maurício pode comentar também, a Daniela, sobre isso, tem uma minuta de um decreto que pretende definir o que é IoT e trazer uma série de características dessa atividade, ou mesmo a própria Anatel trazer seu entendimento sobre o assunto, isso pode interferir de maneira efetiva nessas disputas e nessas discussões, e isso pode, de alguma maneira, levar segurança jurídica aos contribuintes. A gente tem uma série de disputas judiciais na área tributária. A primeira delas vem, desde aquele julgamento do STJ, sobre provedores de acesso à internet, mas tem várias outras. Aqui no TIT, recentemente, eu participei de disputas tributárias relacionadas às empresas que fazem monitoramento de carros, em que elas se valem do insumo telecomunicações, tem um chipzinho no carro para poder encontrar onde o carro está localizado, que, depois da manifestação da Anatel, o TIT passou a dizer o seguinte, de fato, agora que a Anatel disse que ele só usa aquilo como insumo, eu não posso mais caracterizar essa atividade como atividade de comunicação, os atos de infração passaram a ser cancelados. Então, o setor provocar as agências reguladoras, e o próprio governo, seja através do Ministério, para identificar bem e para definir como funciona essa atividade, eu acho que dá segurança aos agentes da área tributária para ter algum tipo de norte para fins de tributação, se valendo do 109, 110, do Código Tributário Nacional. Então, é comum que os tribunais brasileiros e até os agentes fiscais sigam essa orientação, se a gente conseguir algum tipo de produção legislativa, e não da matéria tributária, mas da sua perspectiva, efetivamente, da indústria, de uma definição melhor, um pouco mais concreta do que significam essas atividades todas. Eu queria colocar só esses pontos um pouco mais práticos para a gente iniciar o debate. Muito obrigado a todos.